A CIDADE NO BRASIL De urma, aceste case a fost reparate cosmetic. Acum însă, din camera fetelor, nu a rămas decât scrum. Iar peretele pe care sora mai mare își atârna medaliile și diplomele care erau sute la număr a fost mistuit de flăcări. Distruse au fost și actele personale, precum buletinele de identitate, adeverințele de naștere și pașapoartele familiei. A CIDADE NO BRASIL 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 Sbul în ac sto 들고 Dam ori alt tim� A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DÌ integrate A gör Particip o sindic deハ burdens o que eu participava em primeiro lugar. E tudo, eu morro. Eu vou viver com a minha vida, porque tem onde morrer. Um grande lugar, um lugar suficiente para todos. e assim, a forma necessária é a forma necessária, então acho que eu acho que nós справимся o quão aconteceu, mas não tinha ela, ela era uma sobacinha, e aqui eu acho que ela estava até mas não tinha nada, até eles eles não fizeram aqui, eles eles não derramam no elétrico, não é assim não é assim, porque Porque, tudo bem, morreu mais uma hora de seredinha de casa, a não uma hora de seredinha de casa, mas aqui tudo bem, morreu mais uma hora de seredinha, então eu não sei, que nós não podemos dizer isso. Legenda Adriana Zanotto